Estou de volta e agora eu estou aqui com o pastor Jarbas, é da igreja Sassardente Ele, ele aqui pessoal, pra quem não conhece, ele é quem organiza Uma das melhores vigílias daqui do estado do Ceará Que é muito conhecida como Poço de Jacó Pra quem sabe, já começa com o nome, já começa forte, né? Poço de Jacó Fala aí pros nossos telespectadores, os pessoais, os homens de Deus, mulheres de Deus Que nos olham aí, que nos acompanham pelo Youtube, pelo Facebook também Do Claudinho Araújo, o homem das redes sociais Como é que funciona o Poço de Jacó Quem quiser ir pra lá, dá um endereço Quem não tem condições de ir de carro, aonde é que o ônibus sai? Explica aí, povo Eu quero mandar a parte do senhor para o povo de Deus que está nos assistindo, nos escutando Sou o pastor Jarbas da Sebredeus, Pentecostal Sassardente Hoje nós realizamos uma vigília, todo segundo sábado, ali no sítio da Taquara Ali em mediações de Maraguá com Calcaia, né? Eu convido todos os amados irmãos, todo segundo sábado, estamos ali compartilhando Essa grande vigília, também a qual a Sassardente, a Assembleia de Deus Pentecostal Sassardente está reunido também com a grande vigília Que significa também o projeto Unificados em Cristo A qual nós estamos lá também apoiando E nos ajudando também compartilhando essa grande vigília Que é o terceiro sábado, todo de cada mês, né? E eu convido vocês, se vocês quiserem ir também para a vigília do sítio da Taquara Se conta ali das mediações de Calcaia com o Maranguap E também no endereço lá, bem pertinho da Serra da Taquara Nos procura também informação, é 8757-0973 Falar com o Pastor Jarbas O ônibus que é para a Taquara, sai lá das mediações da nossa igreja A rua Paraíso Leste, 109 Também sai da minha casa, Antoinere, 77 Granja, Portugal E todos vocês estão convidados para o segundo sábado da vigília Que é o sítio da Taquara E também o terceiro sábado, que é o projeto Unificados em Cristo A qual nós compartilhamos, se unimos ali, adorando ao Senhor E fique na paz do Senhor, para a glória do nome do Senhor Jesus Amém Agora, agora nós estamos aqui com uma pessoa muito especial Ela é levita, eu vou pedir para ela dar um alô Para alguém que você deseja Dê um alô para alguém Para a Igreja Sassardente, para todo mundo de lá É, a paz do Senhor para todo mundo que está nos vendo E só Eita, Jesus é maravilhoso, né? Glória a Deus Fiquem com a paz do Senhor, daqui a pouco eu estou de volta com os mais Apresentando os mais convidados do primeiro DVD do Pastor Bruno Até logo!